Fala, farinácios! Bem-vindos a mais um Farinhas do Mesmo Saco. Estamos em agosto, então, se é agosto, é porque tem coisa chegando em todos os streamings. A gente achou aqui uma listinha com algumas indicações do que você pode assistir que estará chegando aí no catálogo em agosto no Disney+, no HBO Max, no Amazon Prime e na Netflix. Então, sem mais delongas, André, começa essa lista. Luvas Cleverson é uma lista de um canal que chama techmobile.com e ele está falando de coisas que vão ser lançadas agora no mês de agosto que meio que estão na expectativa do público em geral. E tem duas coisas de cada streaming, então vamos lá. Começando pela Netflix, tem um que chama A Barraca do Beijo 3, que sai dia 11 de agosto e parece aí que está... é uma coisa aí que a maioria das pessoas está na espera aí por esse lançamento. Então, é um negocinho lá meio teenager, então, é para o público que gosta desse tipo de conteúdo. Outra coisa é o The Witcher, A Lenda do Lobo, né? Vai ter... o mundo do The Witcher está expandido aí com uma animação em 2D e essa animação vai sair no dia 23 de agosto. Então, legal aí, para quem gostou do filme, quem gosta do jogo aí, original Netflix agora, a animação do The Witcher, A Lenda do Lobo. Aí, Lu, passa para a Disney+. Disney+, tem aí o lançamento de uma coisa que não é nova, mas que está entrando no catálogo, que é a Família Dinossauro. Então, no dia 18 de agosto vai ter a Família Dinossauro. Aqui na Nova Zelândia já tem, mas não tem em português. Eu queria estar assistindo com a minha filha, não assisti porque eu estou esperando pela versão dublada. E é legal, vai lançar aí no dia 18 de agosto a Família Dinossauro no Disney+. Aí, Lu, para todos os assinantes vai ficar disponível a Viúva Negra a partir do dia 25 de agosto. Então, quem não assistiu, está na expectativa, não quis pagar, não quis ir no cinema, quem não quis pagar o Premiere, está aí dia 25 de agosto a Viúva Negra lançamento. Eu assisti, gostei, podia ter sido melhor, mas gostei. Então, fica aí a dica. HBO Max, Lu, vai sair Space Jam, um novo legado em agosto. Então, esse daí é um que eu estou na super expectativa, adoraria assistir, que é o novo Space Jam aí, que é com o Leblon James. Então, para a galera que gosta aí de animações, é uma mistura de animação com live action. Quem já assistiu o antigo lá, que era com o Michael Jordan, foi muito engraçado. Então, eu estou na expectativa por esse novo aí. Aí, Lu, tem um aí que vai sair também em agosto, no HBO Max, que não é lançamento, mas entra no catálogo, que é o The Office. Então, ele vai sair completão aí no HBO Max, que não tem data ainda, só tem um mês, que é em agosto. Então, vai sair aí o The Office, versão americana, que é com o Steve Carell. Vai estar todo disponível aí. Agora, vamos para o último streaming, que é o Amazon Prime. Então, no Prime Video... Amazon Prime, não, né? Que eles mudaram o nome para Prime Video agora. Então, o Prime Video vai ter Modern Love, a segunda temporada, que é com o... Como é que é o nome do ator que faz lá o Snow lá no Game of Thrones? Kit Harington. É, que é com ele. Então, o Modern Love, então, a segunda temporada aí, dia 13 de agosto, para a galera que tem o Prime Video e curte. E, Lu, vai ter a quarta temporada do Mr. Robot, Sociedade Hacker, no dia 29 de agosto. Então, esse é o catálogozão aí das duas coisas top de cada streaming que está chegando no catálogo a partir de agosto. Teve alguma coisa aí que te chamou a atenção, Lu? Teve, teve. Inclusive, eu acho que tem coisas para todos os gostos, né, cara? Desde a Barraca do Beijo, que você falou que é mais adolescente, né? Mas já está no 3, então, assim, deu certo, né? O The Witcher, você assistiu a primeira temporada aí do The Witcher, não? Eu assisti a primeira temporada do The Witcher. Eu esperava que ia ser um seriado que eu fosse adorar, mas a minha esposa gostou mais do que eu, para ser sincero. Mas, assim, é legal. Eu gosto do jogo, né? Então, eu tinha grandes expectativas para o seriado, que é sempre uma bosta, né? Quando você gosta do jogo, você lê o livro, então tem o livro do The Witcher também, você sempre fica com aquela expectativa e daí meio que se não chega, você fica decepcionado, né? Eu li o livro também, então... Mas não é ruim. É só não me prendeu. A minha esposa se prendeu mais do que eu. Ah, entendi, entendi. É, eu imaginei que com certeza é a sua cara, sim. Por isso que eu fiquei curioso de saber se você gostou. Hum, bom saber. Eu não assisti ainda, mas estou curioso para assistir, cara. E aí também você fala, né, de Viúva Negra e Space Jam. Cara, são títulos que a gente meio que fala sobre há meses, há mais de um ano. Então, saber que finalmente está chegando nos catálogos é bem interessante, assim, né? Caramba, finalmente chegou. The Office, eu já assisti tudo até recentemente, mas agora, então, eu acho que assisti no Prime Video, quando eu estava no Prime Video. Então, saber que agora está indo para o HBO Max, né? Legal, está lá. Esse Mr. Robot aí, quarta temporada, talvez seja o que eu estava precisando para terminar de assistir tudo, porque eu parei no meio da segunda temporada, anos atrás. E tem um amigo meu que gosta e vive falando para eu terminar de assistir, para dar uma chance. Então, talvez eu faça isso, talvez eu assista ele, mas, cara, em um geral, interessante. São títulos interessantes. Então, galera, é isso aí. Fica a expectativa para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se não gostou, também dá a bosta do like aí. Custa nada para vocês. Dá o like, que ajuda a gente para caramba. Se inscreve no canal, que um monte de gente fica assistindo a gente e não se inscreve na bagaça do canal. Se inscreve aí, pelo amor de Deus, cara. Vai, se inscreve. E compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, fala aí qual vídeo você gostou, qual filme você quer assistir, série, o que você está na expectativa. Tem alguma coisa que você acha que está mais na hype do que a gente falou e deveria ter sido mencionado. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Na nossa descrição do vídeo tem um monte de coisa bacana, grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, coisa para você comprar, coisa de Chromecast, para fazer stream, um monte de coisa. Entra lá, dá uma olhadinha na nossa descrição. E é isso aí. Valeu, Luba Scrap! Tchau, tchau.